Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E da nossa vida mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada E faltar o amor E faltar o amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Ela só quer encontrar o coração partido Eu também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E da nossa vida mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada E faltar o amor E faltar o amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Ei, paixão E o peitinho do Boris está com nós Alôzima, Boris, alô, cadê? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração não me entende E tô fechando esse bar Apogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tá tocando o modão de arrastar o chifre no assalto Tô tentando esquecer mas meu coração não me entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto você não volta eu tô largado às trazes Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto você não volta eu tô largado às trazes Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida na meguiza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Céu Luz Marquanto e alerta os teclados Arrocha e vem Faredão, dois amigos, Johnny, os celulares, comigo mortos Os meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E por isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Entrega de novo, tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece E quer mesmo pra você, promete Vem arranchar com o cantor, vem Chamos uma cantora desde os teclados Os meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E por isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo, tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se quer mesmo pra você, promete No meu fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E por isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo, tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se quer mesmo pra você, promete Olha o repertório apaixonado aí do cantor Pra você curtir e se apaixonar Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe uma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procure quando resolver me amar E o meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procure quando resolver me amar E o meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe uma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Vai doer, vai Vai doer, vai Vai passar, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás E me bloquear Só me procure quando resolver me amar E o meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procure quando resolver me amar E o meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Ei, paixão Alô, meu patrão, é do caminhoneiro Aquele abraço, meu chefe Segura aí Música 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 Olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Mas é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver E que O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Música 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 Mas olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como pude imaginar Como pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Mas é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Espera mais um pouco e tu vai ver E aí O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Música Olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como pude imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Mas é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver E aí E aí O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Um abração Um abração meu patrão Valmi Respetindo Valmi Corre pro Pacó e está comigo hein Alô Marisa 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 Fico aqui te imaginando, mas como pude cair, dessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender, que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. O portarretrado está sem sua porta, a mesa de jantar agora é só o pó, aqui é um quarto de casal, eu tô morando só. Tão só, até o meu cachorro parou de brincar, parece que o tempo não vai mais passar, eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim. Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93. Um portarretrado está sem sua porta, a mesa de jantar agora é só o pó, aqui é um quarto de casal, eu tô morando só. Tão só, até o meu cachorro parou de brincar, parece que o tempo não vai mais passar, eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim. E só, a vida é tão sem graça, só parece que nada se encaixa, só vem aqui. Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93. Oito, cinco, nove, nove, um, seis, vinte, zero, cinco. Se eu nos marco, eu tô em ADR, os teclados. Vem a roça com o cantor, vem. Alô pra galera de Baretana. Alô, Piragir. Esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver, o que combina mesmo é eu e você. Conta logo pra ele que a gente tá junto, e acaba de uma vez com esse chico. Ele te falta com respeito e não dá atenção, larga ele e vem correndo aqui pro meu colchão. Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer, esse nosso segredinho ele vai ter que saber. Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha. Quando passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e sempre é todinho. E a gente faz amor. Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha. Quando passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinho. E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver, o que combina mesmo é eu e você. Conta logo pra ele, que a gente tá junto, e acaba de uma vez com esse chico. Ele te falta com respeito e não dá atenção, deixa ele e vem correndo aqui pro meu colchão. Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer, esse nosso segredinho ele vai ter que saber. Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha. Quando passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinho. E a gente faz amor. Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha. Quando passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinho. E a gente faz amor. Ei, paixão. Conta logo pra ele, vai. Você adora quando eu passo a minha linguinha na sua orelhinha. Eita, menino, e essa aqui vai tocar no paredão pré-veloz. Alô, Chiquinho, do paredão. Paredão pré-veloz dois. Essa banda aqui é boa pra tocar forró. E a galera vai dançando, fazendo piseiro. Os cabaques, forrozeiro, bebem no gogó. Quando amanhece o dia, todo mundo bebe. Essa banda aqui é boa pra tocar forró. E a galera vai dançando, fazendo piseiro. Os cabaques, forrozeiro, bebem no gogó. Quando amanhece o dia, todo mundo bebe. Olha que a festa continua na frente do paredão. E a galera vai dançando, dizendo não paredão. A festa continua na frente do paredão. Desce o uísque, desce o gelo. Vai em porrózão. O nome dela é ADR dos teclados. Essa banda aqui é boa pra tocar forró. E a galera vai dançando, fazendo piseiro. Os cabaques, forrozeiro, bebem no gogó. Quando amanhece o dia, todo mundo bebe. Essa banda aqui é boa pra tocar forró. E a galera vai dançando, fazendo piseiro. Os cabaques, forrozeiro, bebem no gogó. Quando amanhece o dia, todo mundo bebe. Olha que a festa continua na frente do paredão. E a galera vai dançando, dizendo não paredão. A festa continua na frente do paredão. Desce o uísque, desce o gelo. Vai em porrózão. Essa banda aqui é boa pra tocar forró. E a galera vai dançando, fazendo piseiro. Os cabaques, forrozeiro, bebem no gogó. Quando amanhece o dia, todo mundo bebe. Essa banda aqui é boa pra tocar. E toca, 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 fazendo piseiro. Os cabaques, forrozeiro, bebem no gogó. Quando amanhece o dia, todo mundo bebe. A festa continua na frente do paredão. E a galera vai dançando, dizendo não paredão. A festa continua na frente do paredão. Desce o uísque, desce o gelo. Vai em porrózão. Nascido na capital, criado no interior. Novinha, chega o filho do doutor. Doido, raquejada, porró de paredão. Cheguei chegando pra conquistar seu coração. Eu nasci com coragem, puxei a meu avô. Fiquei rico na cidade pra gastar no interior. O topo e meu cavalo, também sou campeão. Derrubando o gado, conquistando o coração. Eu nasci com coragem, puxei a meu avô. Fiquei rico na cidade pra gastar no interior. Eu também meu cavalo, também sou campeão. Vou derrubando o gado, conquistando o coração. Ei, ei, respeita meu pancadão. Olha que chegou o matuto do paredão. Ei, ei, respeita meu pancadão. A tia vai descendo com o cantor até o chão. Ei, ei, respeita meu pancadão. Olha que chegou o matuto do paredão. Ei, ei, respeita meu pancadão. A tia vai descendo com a novinha até o chão. Ei, gente, meu marido não vai ser mal, viu? Vai, vai, não vai não. A tia vai descendo com a novinha até o chão. Puxa, DR. Nascido na capital, criado no interior. Ei, novinha, chego o filho do doutor. Doido, boa, queijada, porró de paredão. Cheguei chegando, conquistar seu coração. Eu nasci com coragem, puxei a meu avô. Fiquei rico na cidade pra gastar no interior. Montando em meu cavalo, também sou campeão. Derrubando o gado, conquistando o coração. Eu nasci com coragem, puxei a meu avô. Fiquei rico na cidade pra gastar no interior. Montando em meu cavalo, também sou campeão. O topo vai conquistando o coração. Ei, ei, respeita meu pancadão. Olha que chegou o matuto do paredão. Ei, ei, respeita meu pancadão. Catinha vai descendo, tu cantou até o chão. Ei, bichinho, teu paredão não vai com meu mal, viu? Não vai não, ele não vai não. Matuto vai descendo com a novinha até o chão. Puxa, DR. Eita, porrozão. Fábio do gol da farra. E o cara segurei. Espeitinho do variz. Alô, Zina, variz. Alô, queridinho. Com raiva de mim ela quebrou meu telefone. E o topo da barra que me xingou de todo nome. Em plena quarta-feira, na quinta feriado. Na sexta, no juízo e sábado separado. Com raiva de mim ela quebrou meu telefone. E o topo da barra que me xingou de todo nome. Em plena quarta-feira, na quinta feriado. Na sexta, no juízo e sábado separado. Pensa que eu tô sofrendo. Eu fui na conta do iPod, resgatei os meus contatos. Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato. Fui na conta do iPod, resgatei os meus contatos. Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato. Vai! Eita, porrozão. Puxa, DR. Olha a pressão do forró. Com raiva de mim ela quebrou meu telefone. E o topo da barra que me xingou de todo nome. Em plena quarta-feira, na quinta feriado. Na sexta, no juízo e sábado separado. Com raiva de mim ela quebrou meu telefone. E o topo da barra que me xingou de todo nome. Em plena quarta-feira, na quinta feriado. Na sexta, no juízo e sábado separado. Pensa que eu tô sofrendo. Todo esquema acabou. Eu fui na conta do iPod, resgatei os meus contatos. Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato. Fui na conta do iPod, resgatei os meus contatos. Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato. Epa, Rosan! Gol da farra, segura Fábio. Faredão Bré-a-Veloz. Faredão dois amigos. Bora mais uma! Bora, Jossica, Beleireira, aquele abraço no patrão. Faredão Bré-a-Veloz. Toca aí, meninas, tô aí! Lima Produções, gravando tudo. W, C, D, divulgando também. Alô, Wilter, C, D, W, Net, Lan House. Obrigado pela força. Sim, ó! Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Ô, porroção! Olha a pegada, olha o swing do cantor. Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Onde tem vaquejada, vou no meu caminhão. Faredão no rebote, em meu alazão. Um litro de uísque, eu levo é uma caixa. Eu vou dançando com a mulherada. Onde tem vaquejada, vou no meu caminhão. Faredão no rebote, em meu alazão. Um litro de uísque, eu levo é uma caixa. Eu vou dançando com a mulherada. E lá eu não fico só. Eu sou vaqueiro bom de forró. Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Onde tem vaquejada, tô no meu caminhão. Faredão no rebote, em meu alazão. Um litro de uísque, eu levo é uma caixa. Eu vou dançando com a mulherada. Onde tem vaquejada, tô no meu caminhão. Faredão no rebote, em meu alazão. Um litro de uísque, eu levo é uma caixa. Eu vou dançando com a mulherada. E lá eu não fico só. Eu sou vaqueiro bom de forró. Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Mulher, derrubou na cama, cachaça no gogó. O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró. Olha o swing do cantor. O porrózão. Ei, 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 boiada. Sem o cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada. Ei, 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 boiada. Ouviria mais ou menos, essa não droga por nada. E tome forró. Olha a pegada, olha o swing do cantor. Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar. Porque minha alegria é ver poeira no ar. Tá queda e muito pesado de estalar um alfantó. Doça de rosto colado, toma banho de suor. Bebe cerveja gelada, tira dois com batom. Tem forró, aperta o play, abra a vale e solta o som. Ei, 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 boiada. O céu, o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada. Ei, 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 boiada. Subidinha mais ou menos, essa não droga por nada. Puxa, D.R. Bota a pressão no forró. Estamos na campanha, D.R. o secador. Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar. Porque minha alegria é ver poeira no ar. Tá queda e muito pesado de estalar um alfantó. Doça de rosto colado, toma banho de suor. Bebe cerveja gelada, tira dois com batom. Tem forró, aperta o play, abra a vale e solta o som. Ei, 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 boiada. O céu, o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada. Ei, 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 boiada. Ouviria mais ou menos, essa não droga por nada. Ei, 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 boiada. O céu, o cavalo, o vaqueiro, começou a vaquejada. Ei, 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 boiada. Ouviria mais ou menos, essa não droga por nada. Opa, Rosano! J.R. Net, conectando o seu mundo. Meu patrão Roberto Lima. Onde o suíno olha a pegada do cantor. Ela não larga, eu, eu não largo ela. Ela não larga, eu, eu não largo ela. E quando chega lá em casa, vou fazer amor com ela. Mas na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada. E hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar lá em casa. Depois da briga, ela chega de mansinho, me chamando de benzinho. Ela vem me abraçar. Ela não larga, eu, eu não largo ela. Ela não larga, eu, eu não largo ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga, eu, eu não largo ela. Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Vou fazer amor com ela Mas na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar lá em casa Depois da briga ela chega de mansinho Me chamando de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa e vai que vai Vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Puxa DR Aranda é no céu Bebendo mais que opala melado Eu vou fazer amor com ela Meu pai tem uma rede de poço de gasolina O poço do meu pai é um poço profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo Reclama de que? O poço do meu pai é um poço do meu pai Reclama de que? Tomar aranda é um poço do meu pai é um poço do meu pai Bota pressão Meu pai tá trabalhando O poço do meu pai é um poço do meu pai O poço do meu pai é um poço do meu pai Reclama de que? O poço do meu pai é um poço do meu pai é um poço do meu pai Tava tudo bem Eu ia bater na senha Era o último boi Bando olhei de lado quase caí no cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi Agora com meu filho Pedi a namorada pra um vaqueiro rir Aí foi zero boi Agora com meu filho Pedi a namorada pra um vaqueiro rir Tava beijada eu aceito perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Difere de ti Mulher de motel E até meu cavalo é fiel Difere de ti Mulher de motel E até meu cavalo é fiel Difere de ti Mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E essa vai tocar no paredão pra veloz dois Paredão pra veloz Paredão dois amigos Gol da farra do meu amigo Fábio Segurei Tava tudo bem, eu ia bater a senha Era o último gol Quando olhei de lado quase caí do cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi, agora com meu filho Perdi a namorada pra um vaqueiro rio Aí foi zero boi, agora com meu filho Perdi a namorada pra um vaqueiro rio Na vaquejada eu aceito perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Vem com pra um baqueiro rio Pensando bem, você se merece, sua história não vai acabar bem E se faz o que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Ora eu vou ligar pra ela, pra notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, pra ficar contigo, baby, alô E tudo bem contigo, tanguei pra perguntar, se foi divertido, vim trair Falou o que estava aqui, quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei, onde que eu errei, sem grata Pensando bem, você se merece, a sua história não vai acabar bem E se faz o que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela, pra notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, pra ficar contigo, baby, alô E tudo bem contigo, tanguei pra perguntar, se foi divertido, vim trair Falou o que estava aqui, quando ele se falou da lingerie, que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, e te confiei, onde que eu errei, sem grata Falou meu patrão, Lucivaldo, do Mangueirão Club, em Seren, estou ouvindo Pensando bem, vocês se merecem, a sua história não vai acabar bem E se faz o que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela, a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, pra ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo, tanguei pra perguntar, se foi divertido, vim trair Falou o que estava aqui, quando ele se falou da lingerie, que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, e te confiei, onde que eu errei, sem grata Opa, Rosana, olha a pegada do swing do cantor Puxa, DR Simbora mais uma Essas malandras, assanhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pro raqueiro, fica doidinha Então senta, safadinha Essas malandras, assanhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pro raqueiro, fica doidinha Então senta, safadinha Essas malandras, assanhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau Brau, brau, vem pro cantor Assanhadinha, então senta, sapadinha Essas malandras, assanhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau Brau, brau, lembra o cantor Fica doidinha, então senta, sapadinha Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta, 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 senta Senta aqui, senta aqui Vai! Senta, 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 senta Senta aqui no colo do cantor Puxa, menino Opa, Rosão Lima, produção, estrapando tudo Estourou Oh, Rosão, olha pegado, olha o swing do cantor É, você tem que aprender a lidar com a saudade Comigo, ausente, carente de amor E hoje tu chora, a realidade Foi tua maldade, bateu e voltou É como o espelho, reflete na cara A lei do retorno que você plantou É, você deu muito espaço à concorrência Foi tola demais e não deu assistência Ao cantor apaixonado que sempre te amou Agora vê como eu estou Relicitação Relicitação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar Que ainda é zero, desprezo e cem porcento atenção Relicitação Que agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar Tinha zero desprezo e cem por cento atenção Ei, porra, Zan Olha a pegada no suíço É, você tem que aprender a lidar com a saudade Comigo, ausente, carente de amor E hoje tu chora, a realidade Foi tua maldade, bateu e voltou É como um espelho, reflete na cara Além do retorno que você plantou É como um espelho, reflete na cara Além do retorno que você plantou Ei, você deu muito espaço à concorrência Foi tola demais e não deu assistência Ao cantor apaixonado que sempre te amou Agora vê como eu estou Ele só vai aceitar Tinha zero desprezo e cem por cento atenção Em licitação E agora em diante tá o meu coração Ele só vai aceitar Tinha zero desprezo e cem por cento atenção Epa, Rosão Tanta pressão, chão de céu Tudo em celulares e corte no pacote Estorou Falou mesmo aqueles de todo o Brasil Esse é pra vocês Segura aí Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Você é princesa E tem tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Agora escute o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é droças Não tenho dinheiro Não sou paz em ver Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito Quem disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero é você Oh, Rosão Essa é pra tocar nos paredões Nosso Brasil, segura aí Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E tem tanta beleza E nem sei o porquê Você me dá atenção Agora escute o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é droças Eu não sou doutor Não sou pouco engenheiro Não tenho dinheiro Mas trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Quem disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Ela escorou no meu peito Quem disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero é você Oh, musicã Eu sou filho do mar 100% filho do mar Segura a vaqueirana Mais uma semana que eu tô ligando E você não me atende Te mando mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha pinta Alô, dono do pano Puxem uma borda E hoje eu vou me brilhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Puxem, menino Toma e chate Só pra mostrar como é o copo é de serra do Use uma cantoia de reciclador Mais uma semana que eu tô ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha pinta Alô, dono do pano Puxem uma borda E hoje eu vou me brilhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Oh, pão, rosa Toma e chora Lima Produções Gravando tudo Meu parceiro WCB Divulgando os maconês Obrigado pela parceria Toda a galera Entre sexta, sou seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser um unado Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho e vim? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Pegar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la, e se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, é justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Eu tô razão Eu sei só seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser do nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho em mim? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E chegar tão perto assim da sua boca e não poder Beija-la E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, é justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Puxa, Deg Obrigado, meu Deus Mais um trabalho realizado Estamos numa campanha Deg No século 12 Obrigado a toda a galera que Apoia sempre a gente, hein A moçada da internet Obrigado Contar pra shows 85991632005